Olá pessoal, BR aqui, sentido Lusiania Do outro lado nem os ônibus tá conseguindo passar Infelizmente um motoqueiro foi, tá sendo engolido ali pela água E as pessoas tão salvando ele ali, ó Olha lá, do outro lado da pista um motoqueiro ia rodando Mas, olha lá, tem aproximadamente ali, ó Três pessoas segurando a moto Aí, ó, ia sendo levado pela Lazaga Situação dos ônibus Tô de caminhonete aqui, mas o negócio é que realmente alagou tudo BR aqui, sentido Lusiania Esse momento passando de frente, o Valparaíso A chuva E olha que não foi muita chuva não, hein Não foi muita chuva não Tá chovendo ainda, mas não tá A chuva não tá tão pesada, mas A água realmente, olha do outro lado aqui, essa situação que tá Muitos carros já É, encostado porque não consegue Continuar devido molhar algumas partes elétricas É, e para Mas Praticamente parado o trânsito Virou um rio Tudo rio Aqui por exemplo o carro já deu problema Agora Muita situação aqui realmente Mais dois carros ali que deu problema também Acostado aí do outro lado Água, moia, distribuidor Olha a situação daquele carro branco ali na frente, a água Meu Deus, vai descer Abra a porta o carro antes de água Aí, olha a situação aqui, olha Olha a situação, um rio Praticamente um rio, olha No Valparaíso, passando na BR No Valparaíso Olha Do outro lado o trânsito parou Praticamente um rio Olha a situação Um golzinho ali já tá sendo engolido pela água Olha a situação lá Meu Deus Simbora, saindo E já saindo já Vindo Sentido Lusiana Aqui já secou mais um pouco Aqui já O asfalto, a chuva continua Mas aqui a água já pende Pronto o local Olha já Vai pra aquele lugar ali Trânsito parado aqui Entrada da Aqui na BR Que dá acesso à cidade ocidental Chuva abençoada Chuva boa demais Trânsito parado, parado Tá só tentando Refúgio Por cima da calçada Olha lá Olha que coisa Imprudência grande Que o pessoal faz Em cima da calçada Ó Em cima da calçada Agora a BR Que dá acesso aqui Já próximo à cidade ocidental Trem arrochou por aqui Trânsito zero Os carros quebrados Aqui Pequeno acidente Pequeno acidente Pequeno acidente Aqui Carro caiu dentro do buraco Lá Olha lá Aqui na entrada da cidade ocidental Olha lá Carro caído dentro do buraco Olha que coisa Esquisita Aqui na entrada da cidade ocidental Olha lá Carro engolido pelo buraco Olha que situação Olha aí Aqui na pista que dá acesso à cidade ocidental O estrago continua